É como a velocidade, nas escolas apresento, coisas da necessidade, da atenção de arremia. É não ser o que o sonho, nós sabemos que é a via, mas o que vai sobre o espéu. O mar tem amor aos seres, com as vestidos de filha, enquanto o arca é verde, há outros cheios de filha. É não ser o que o sonho, esse rio é o principal, nós vamos falar agora, é o que o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho é vivo, faz tantas de carnaval, festa de grande violência. Como o sol faz o que o estado, creio que só a despeja, vai mais é o que o sonho está. O que o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho é vivo, para ajudar a sanção. Eu em verro o pará, é o que o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho é vivo, para ajudar a sanção. que é o sonho, é o que o sonho, é o que o sonho é vivo, é o que o sonho é vivo, para ajudar a sanção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas senhoras e meus senhores, estimados esperadores, que me estão a explicar, perante esta Assembleia, eu vou dar-vos uma ideia do que vamos apresentar. O assunto tem por final. Trata-se de um casal que apenas tem os filhos, que vão para a universidade, muitos quais foram felicidades. A CIDADE NO BRASIL Por ter-se de roubar e ter-se de ir embora. Depois de tanto ter sofrido e pelo irmão conhecido, dá-se a reconciliação. Após estas vantagens, vou chamar os personagens e fazer a apresentação. Cada qual no seu papel. O pai que é Manuel, a mãe Maria da Conceição. Jacinto, o filho drogado, que de casa expulsado, este é o outro filho de João. A seguida, o cunhado, que está sempre ao lado, a protestar sobre o mal. Estes são as tuas joias, companheiros das romboias, o Luís e o Amaral. E para a ordem necessária, dois agentes da Justiária, que chegam a intervir. E para não fazer demora, eu vou-me calar agora, que o assunto vai seguir. O assunto vai entrar, com toda a simpatia, é como a mãe a mostrar, sua maior alegria. O pai é mais louco, basta de ser mais seguro, porque está duvidoso, do que será o futuro. Embora os filhos, sempre é que se dá, mesmo que os novos filhos, já não se dá. Agora o que é preciso é eu ser juízo e não usar a infaltidade. Não nos podemos queixar do amor, nem que os carinho, temos é que nos deixar escolher o seu caminho. O João é estudiante, mais para cá, mais para o juízo. O jefilo é mais vaidoso, faz-me ficar duvidoso, no caso do que eu estudo. Eu tenho o sistema e ignoro, mas nunca tome o problema, pelo menos até agora. Eu andava no recurso e já fui tudo estranho, mas no caso de recurso, ficará super. Eu não vou-te dar um conselho, peço-te pelo amor do Cristo. Não é que ser mais velho que nunca vivo em ti. Não há muito visto lá de Deus. Junto com mais companhias, estás ficando mal. Agradeço-me muito, João, por esse conselho de tarde. Embora não haja razão para estar se preocupado. Luís é meu amigo e se eu não falo contigo, disser que não sou o culpado. Ele tem uma ideia prática. E juízo eu te ativo. Amigos daquela mata, eu mesmo não preciso. Só te digo que é mal, é pelo mal recalhado que te tiram-me. Não te fales mal do rapaz. Eu não tenho nem de conta. E aquilo que ele faz, não torre da tua conta. Ele causa-me rancor, porque ele é que te vai doce como uma mosca torta. O que acontece aqui? Acontece que nos voces. Cada um sabe por isso. E Deus sabe, nós todos. A nossa vida, papai, complica-te na vida, porque os papaios estão, já não desistados. Para que estás a camar? O camar é a soltar de árvore, porque senão deverias voar, para que terás-te filho? Não há melhor que ser, para qualquer trabalhista, de um ser um bom emprego, e o seu trabalho tem. Eu creio que, em vez de ver, o emprego vai falhar, mas vale-te, se me cagerem, a não querer trabalhar. O emprego vai falhar a dor, numa crise universal, só porque está faltando, uma formação profissional. O emprego vai falhar, mas vale-te, se me cagerem, 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 se me cagerem. E se me cagerem, 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 se me cagerem. Mas se eu continuar, como aquela ideia louca, da certeza que ele vou dar, como um o encheio na boca. Deixam-lá estas tropas. O velhado é a solfeita. Vamos lá tomar umas patas e tirar isto daí dele. Se eu, se o fizer, comigo está a perder. Ele faça o que quiser. Eu faço o que quiser. Eu quero-te dar os parabéns. Tu já estás na universidade. O filho sempre tens uma grande capacidade. Felizmente tenho sido muito boa classificação. Mas para alguém tenho sido um caso de admiração. Deve-te se sentir feliz. Por ser-lhe do meu destino. Mas o velho já não se diz que respeita o destino. Jacinto, por sua vez, não anda lá no sol. E a maior estupidez é não dar o destino da vida. Eu ainda estou para ver. Quando essa justiça for reto, eu vou dar um destino de um homem. Ele anda só com um nalgado que parece de um encheio. Ele vai ver os contatos quando foi o que for ao exame. Se há algum que você lhe perder, assim que o senhor vai, poderá se arrepender. Ele vai sentar-lhe demais. Olha aqui, meu amor. Esteja-lhe muito triste. Os índices do meu afinal. Não, o senhor vai ter mandado a carreira. Dura-lhe do lado de fora. E num pouco de maneira de poder agarrar-lhe. No meio de tanta malta que esteve no recinto. Só veste com a sua falta e a falta do gestão. O conjunto que atuou era malta apesar. Fecha. Só acabou as talças da madrugada. Caso que eu lhe pudesse dormir. Se lhe pudesse ir a ti, ora o preguiço da candidata. Bom dia, meu pai, obrigado. Por eu ter pescado para atrasar-lhe. Quis-me partir o vestido. Vou prender a barra. E aí, sem cabra, e eu vou falar sobre isso. Estas coisas dá para conversar com as ideias banais. Desses filhos que não têm mais as palavras do seu pai. Nunca pode acabar mais. Quem lhe pudesse ver a nação. Quem não quiser uma mais. Dá-se pedir uma na graça. Não diga paciência. Isto agora vai mudar. Ou tu faz emergência. Ou para disto. Não dá. É isto que eu tenho feito. A verdade é bem expressa. Mas não sei se respeito. Venha-se a sua conversa. O Conselho Diretivo. E a Professora Paula. Desconhece-me o motivo de que me falta a tal. Isto tudo é o meu desejo. Mas isto isto é ruim. Por aquilo que eu vejo, isto não estou contra mim. Continua-se com poderes. É uma idade a mudar. Mas no caso de perderes, eu vou-te pôr a trabalhar. Isto são desconfortos. O Estado sempre é despedirado. Seu pai, tira-me o meu. Falta com o irmão. As discussões eu despenso. Mas se eles eu penso, o pai tem muita razão. No meio deste tarifo, eu a despedir. Diz-me lá que eu digo sim. O que está acontecendo? Eu tenho cá uma ideia. E eles têm uma ideia. O santo de Alcateia, semana apóstuma. Sem fazer propaganda. Parece que eu ando e indigno a marivão. Oh, Santíssimo! Oh, Santíssima Trindade! Até já estou a correr. João! João! Qual é isto em segredo? Apesar de seres meu cunhado, tu tinhas uma ideia. Eu não te preocupava-me por causa da tua irmã. Manuel, não a contela. No caso, isto está aqui. Mas que mal é que faze-la? Não dá-lhe tudo. Alguns feiros sapatos. Aqui já temos. Eles ainda são capazes de retirar-me. Se vês, quando quiseres. E a isto não podem chegar. Só que ainda não podem chegar. Olhadas no destino. Para o Jacinto e estudar. Mas há agora já a fim. O problema que vai dar. Cai na minha opinião. Se te diz que o João é o pior do dia. Então vai agarrar, se eu não te preocupava. Não acho que o João é o pior do dia. Então vai agarrar! Reparai bem neste tema Ou eu vos sensum bem tudo A droga é o problema Que speza a saúde A grande está a se ver, no céu estou no profundo. A troca é que vai ser, a tristeza, a triste mundo. E aí, como tens de passar? Eu estava aqui parado, estranhando o gozo e deixa-te lá-te as faixas, e deixa-te haver umas faixas para me dar mais resistência. Eu, a senhora só, isto de inspiração é muito ágil, inteligente. Oh Luís, eu ultimamente tenho sido vigiado. O meu pai, certamente, anda-me muito confiado. Eu, quando a casa cheguei, e como o meu pai encarei, foi logo uma discussão. E acabou por me dizer, que eu devia ter a sumir de atração, o meu pai encher. E eu, de sol diente, levava-me muito apurrado. Tudo isto que se passou, o sonho do descoço, e eu não me afonava. Eu só te quero avisar, mas deixe-me, meu irmão. Se não vais avisar, queres morrer ou queres não. Não venha depois de cedo. Lá se dá-me, meu irmão. Oh, se há-me das cegas, eu não sou o pior. Se esta vida te perdes, não te vou dizer que não. Faz aquilo que quiseres, mas deixe-me aos outros a morrer. Escuta, meu querido. Não deixe nada de mim. Fala lá, meu irmão. Fala lá, meu irmão. Há que haver companhiação que se fez uma revolução para tudo mudar, trazendo-os ao novo. Antigamente, o maior parte do povo nem tinha a quarta classe. Agora, há mais limições, mais escolas, mais missões, mais depósito, mais repita. Ponto dos terramotes, das compras e dos cabalos é para mesmo a repita. Os pais, infelizmente, vêm tiros de frente e começam a brilhar. Tudo o povo é difícil, que só façam a ser isso e não querem trabalhar. Filho, sei que é sim, eu lhe sinto orgulhoso do teu presente. Embora eu não tenha conflito, sabes bem que o benefício é para ti e não para ti. Pai, não há igualdade. Deste oportunidade, talvez eu. Juro-lhe com certeza, pode já ter a certeza de que não. Não há igualdade, não tive a consolação. Pujo assim que teu irmão, se eu te ofentar a ti. Eu gosto das louvorhas. Se andar junto com os estroias, vai ter visto o teu filho. Se andar junto com os estroias, vai ter visto o teu filho. Se andar junto com os estroias, vai ter visto o teu filho. Se andar junto com os estroias... Tudo aquilo que foi doce e que levou ao inferno. Agora, para seu labor, traga-te a escada para poderes dar valor à chuva e ao frio do universo. Se foi grande a minha ofensa, eu vejo na sua ofensa uma ameaça de guerra. Para lidar com o erro, de reconhecer e acabar a terra. É apenas uma proposta, porque vai para a resposta. Ela só deve ser tua. Nada de estudo. É tu que vais pedir ao trabalho, à rua. Oh, só me espera. A voz que é para ti é rodeada. É o que estou fazendo, mas pelo jeito que estou vendo, esse canalha não está a importar. Vai impor-me um castigo e mostra-te o meu amigo, mas o ódio continua. Está bem? Adorei a tal. Adorei a minha opinião. Sim, não esteja malvado. O bargeiro me desgraçado com essa ideia tua. Eu conheço a tua bonha. Malvado, sem vergonha, pronto no olho da rua. Está bem? Vou-me embora. Terei a partir de agora que procurare um paradeiro. Mas a ideia não diminui. Lembre-se, lembre-se que apaginou. É o teu filho e seu envelheio. Oh, bicho. Oh, bicho, fica apagado. Nesta hora, amadurada, suplicamos-nos, assessores. Ao fazermos-me a oração, o que os pés, 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 o que os pés. Ah, mas a atenção, e a casa oração... ...a o que lhe a um tiz, o pés, o que os pés, o que os pés... É o que tem boa lembrança. Abange-lhe a tua irmã, e eu faço o que quiser. Isto é tudo combinado. Vejo que desocupado, alguma coisa a acontecer. Vejo que será afinal. Nem Jacinto, nem Lamaral. E os meus avancinhos. Oh Luís, faz-te a paciência. Fiz toda a diligência no que era conhecido, com as minhas iniciativas. Fiz várias tentativas, mas tudo feito. Várias, para-lhes, Nossa Senhora, o que podes fazer agora para adquirirmos o produto? Precisamente no dia, em que chega a mercadoria e a gente estamos de tudo. Ai, se o Jacinto chegasse, talvez-me já estasse a fazer-me já esclavar. Oh Luís, sabe-te mais que o laravou com os pais e está fora de casa. Maria, Sra. Eu, a que tinha razão, ia estar a chamar-me de pagar. Passá-las a vida correta. Agora, é por gostar de ver. Eu já lhe estou a pagar. É verdade. Meu pai, eu sei. Perguntei se é que fiquei. Espera agora que me desiste. Por resto, o que já lhe faz? Mas disse, pobre mãe, não faz o que eu fiz. Esta pobre mãe coitada, que chorará amargamente, ao ver-se marcerizada, pelo seu filho al dente. O filho corre é perdido, pode-se embora sem razão. Mais tarde é defendido, conta a pedido perdão. Mas, se você, a sua opinião era a minha opinião, a terra de uma alcança. Agora, com os de Estroias, sem pagodes e rabóias, é um tal esbagatão. E isto também foi pensado. Mas se não se mudaram, iria ser muito pior. No trabalho continuadas e no fim das abas, notá-lo que é do outro. A polícia judiciária é a força necessária que continua atual. A sua maior missão é a desmatalização das redes de trabalho. Na ação pelo respeito, o trabalho que é feito causou muitos estampores. Pela ação me escalonada, já que em si me encontrava muita droga nos abas. Ao soldado que o tinha, tenho andado a rasguinha, sem saber que o for assim. Se igual o se tivesse, e como foi torrado, arranjar tanto dinheiro. Com promessas e ameaças, discussões e trapaças, só deu-lhes de aloceio. Tudo foi ultrapassado. Só que o meu resultado foi a Itália. E chumei. Na escola explodavas, ou sabendo que tu gostavas de seres aventureiro. Depois de ter subado, deixo-me assim contemplado. Quem pediu esse dinheiro? Como estava perdido, depois de ter perdido, perdi a toda a estrada. Depois do que aconteceu, o meu pai sempre resolveu te dar-me a minha herança. Mulher de gol de gol de gol. A casa e a ascensão tem que entrar no capital. É o que tens a fazer. E a sociedade fica a ter, tu a minha e do amado. Quando eu tenho um espanto, que o pai não quer nosES, Não gostar. Um efeito. Mas não gosto. Poderei ir agora perguntar a este e à Deus, quando eu tenho um espalho, que o Pai não quer ninguém a falar do meu nome de Deus. E quando houver amor forte, voltamos até a norte, e o jeito é que nos cuidamos. Deus não quer despegar, mas embora o mar se segue, todos desligos ficamos. Este pecado não é bem triste, mas já que eu nem disse, eu não lhe quero lugar. Irei com toda a franqueza, embora tenha a certeza que o Pai vai se sangrar. O Pai não é bem triste, mas já que eu tenho um espalho, 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 que eu tenho um espalho. Já foi duas ou duas vezes. Eu vejo estes frangueses andarem aqui na capela. Eu sumei a vontade e gesti-me as manos para chegar na carreira. Estes os homens amados, não tem-te uma razão no que estás a dizer. Fica pelo que eu pedi. Se não é nada contigo, o que queres-te fazer. Chega-te os homens e o amarote-te razões daquilo que está a dizer. Só o que é que dá-me por querer. Diga-me lá com franqueza o que estão a fazer. Garnele-te os acordos. Diga-me lá, meus senhores, o que querem vocês a dizer. Umas fotos usadas. Somos. Deixa eu iniciar. Sigo já a nossa frente. Que dando batalha jokes em torno de outroся. Pela falta de cuidado. E o que não faz mal é segredo. Tanto se saca em teu peso. E mais tarde ou mais cedo vai acabar o trepento. Olhem lá, tome o papel, fechem vocês a tremela, eu vou ser o conselheiro. Vocês podem se lembrar, o inseparador é que seja. Não venham aqui estes momentos, pedidos esclarecimentos, soube-se ao seu próprio filho. Vou dizer exatamente, o seu filho infelizmente está desistente. Embora que uma matura, vou-te dizer nesta altura, for-me ter vivo amado. Se é alguma coisa de mal, eu já prometi-lhes de mal, seria nada, meu filho. Procurarão de ser informado, por ele ter sido comprado, um século de fatias de dinheiro, que o senhor lhe já me dava. É dinheiro que foi dado por ele, meu irmão. Isto é tudo desclarecido. Eu fico agradecido. O senhor foi-lhe para mim. A vida é funcionária. Me podes imaginar... É que não se trouxe assim! Tudo está a desinhar. A, eu já saio entrar pelo meu filho, Jacinto. Como assim! Está onde se vai? que ao sair-lhe da casa do Eduardo, não pensaram o que fez com ele. Não foi o que lhe disse, mas quando acabar o dinheiro, vamos acabar o que lhe disse. Agora, o que fez com o Amaral, e o jacim do Amaral, era o que o banheiro disse. Ele disse, pode acabar. Mas quando o dinheiro acabar, eu quero que ele duviste. Oh, Glorioso Santo Castilho, entrecedei-te ao meu sobrinho, para que ele se estabeleça, porque segundo isto o sabendo, tanto que ele está sofrendo pela sua malcada. Oh, vizem-me uma roada, mesmo agora sem nada, esperando por castilhos, gastei-lhe o que tinha, que a vida vai ser a minha. Tem dinheiro, e tem amigos. O passado nunca esquece, mas isto não acontece, a quem nunca se controla, porque sempre vem a acabar, e por começar a roubar, a por isso vai vir-lhes mal. e no meu pedido insisto, vai, pelo amor de Cristo, esquece-me do passado. O pai ganha compaixão, deixe-me voltar ao meu irmão, ele é um desgraçado. São Deus, que viu a que tens, as lágrimas que ranei, por causa deste índice. Se ele agora está sofrendo, ele vai chorar-lhes de medo. Foi tudo porque ele quis. E se estiveste aqui puxado, por teres sido caçado, com a boca da pedido, é caso para examinar-lhes, pois estou cá alentado, esta pessoa vai ser mágica. Os senhores têm razão, eu já lhe pedi perdão, porque já defendi o que estou. prometo que eu me respeito. Eu não devia ter feito, mas a fome me obrigou. Estiveste aqui um mês, mas não fico-te por fraguês, com essa ideia cai fora. Urto para a primeira, e tu fazes-me mais negra, não estás aqui para fora. Pobre do chão, se tu choras, é um grande sofrimento. Tento pela vida fora, é chuva, frio, respeito. Tudo isto de consome, é de casar, que derrota, e para a terra fora, que há, que poder e porra. Meu Deus, estou condenado e vejo-me agora obrigado a ter-te estender a mão e, embora com amargura, imploro a vossa ternura, depende de mim com paixão. Só eu sou responsável de viver tão miserável pela minha ignorância. Quando era meu sossego, podia ter um bom emprego e viver em abundância. ... ... Não foi isto? Não se calhar, não, e a qual você quer descer com os meus pais? ... ... ... É-te que ninguém tinha respeito. Tu estás no meu direito? Não sei tu que lhe queres dar o colpão, mas tu vais ficar à casa, porque eu, nesta casa, nunca irei para mim, então. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Afinal, afinal, é meu irmão. O pobre Jacinto, coitado, está muito atrapalhado e até já este é feito. Sabe uma coisa, Luís, faz o mesmo que eu fiz. Olha, deixa-lá-los por aí. Com que de mim não tem coragem. Com a sua camaradagem, a ideia não é justa. O mesmo que tu não pedias, não o que comias, porém, a sua custa. Estou a cair os pobres. Senhor, por Deus, tenha lá o domínio. Só o impeto, por só. É o impeto, diz-te-te-o. Dese-te-lá o caminho. Quem sabe, quem sabe, são meus sobrinhos. Não vai estar-se para nos ouvir. Vim atrás-te-á a carreira. Para te dar a carteira, se há pouco deixaste cair. Ao ver a fotografia, imagina a alegria que acabei de sentir. A alegria, esmola e amparo-me. Neste começo, eu paro. Neste mês, eu paro. Neste mês, eu paro. Neste mês, eu paro. Um canto sem prazer. Quer ouvir-me dizer? Sim, Jacinto. Só o teu irmão. Oh! Tão bom doce que és. Tu és a teus pés. E te peço, Fernão. Minhas caixas parculadas. Esquece do passado. De tudo que aconteceu. Não falei-me mais disso. Tenho agora um compromisso. Quero que me falhas mais vezes. Pai! Oh, pai! O que pões bom? Pai, peço perdão. Minha mãe é teu coração. Mas estou atendido. Pai, por caridade. O pai ganha piedade. De tudo que eu venho de pedir. Tu és sensual. De que o meu coração está muito macoado. Mas talvez tenha atenção. para escolher. Ah, meu filho! Ah, meu filho! Ah, meu filho! Arbata-te-me do chão. E esteja tão perdoada. Jacim, ó que confusão, com a casa de Deus voltado, podias ver com o meu irmão, que usei o meu de provar. Mãe, vai na sua presa, ó um minuto onde eu estou. Vamos pagar a promessa, Jacim de Pente Ponte. Ó meu filho, ó meu filho, por via, como é que faz o meu irmão? Obrigado, chapa Maria, que os olhos que lhe chegam. É o vosso amor profundo que não pode ficar feliz e que não mata ninguém neste mundo. Que faça aquilo que eu fiz. Se há maldade, Deus castiga pelo povo que o cresceu. Não mata ninguém que diga que eu deixo ganhar o meu irmão. É a minha resolução. Para quem conhece o fórum. E esta reconciliação é culpa do seu próprio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL